Bom, eu vou fazer esse beija-flor aqui. Então, já havia feito, claro, este. Agora, eu vou fazer o outro. O que eu faço? Aproveito. Olha quanto pedacinho de EVA que a gente achar. Eu vou jogar fora. Não, aí, ó. Pega um pedacinho aqui. Esse aqui vai dar pra fazer as partes vermelhas. Esse pedacinho aqui, que parece que não vai dar em nada, mas dá. Dá pra fazer as partes verdes. Aqui e aqui, ó. Tá vendo? Este pedacinho micro, dá pra fazer outro aqui, amarelinho. E esse pedacinho aqui, dá pra fazer outro azul. Então, aqui, ó. Controlei com a caneta e é só recortar agora. Aí, eu vou fazer com os demais. Agora, que eu já recortei, ó. Esse aqui, eu já contornei igual. Agora, esse aqui, eu vou contornar de azul. Sempre usando tinta de tecido. Aqui, ó. Tá, 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 tá? É só contornar aqui. Aqui, é só fazer uma bolinha preta. Depois, pega uma pitadinha de branco. Deixa eu ver onde tá meu branco aqui. Pronto. Tá pronto o olhinho. Esse aqui tem um... Aí, eu peguei aqui o branco. E faço aqui, ó. Opa. Não só é difícil, né? E pronto. Veja? Esse aqui, depois, eu reforço, então. E assim, estão prontas as nossas plaquinhas, na verdade, setas indicativas. Aqui, eu tenho a de crianças, né? De 5 a 10 anos. A do juvenis, de 11 a 14 anos. Olha isso. E as dos teens, que é de 15 a 20. Então, nós fizemos, né? Eu fiz essa placa, na verdade, pra fazer um diferencial lá nas nossas reuniões de crianças e juvenis. Aí, tem outras aqui, mas é igual, né? Só que uma é subindo a escada, outra... É que eu fiz mais. Certo? Então, tá aqui as nossas plaquinhas. Se vocês gostaram aí, dá um joinha, inscreva-se no canal, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.